Olá, estamos chegando ao segundo dia da NRF, uma das maiores feiras do varejo do mundo, time Sebrae acompanhando tudo o que está acontecendo aqui e hoje vamos fazer o resumo desse segundo dia. Eu e o consultor Edgar Neto vamos tentar aqui resumir aquilo que foram os principais temas abordados. Acho que podemos começar com a palestra da Simone Biles, não é Edgar? Exato, a gente pode trazer para vocês, começar o dia super inspirador com uma multicampeã olímpica e mundial da ginástica olímpica e trazer para a gente um pouquinho, inclusive não só como atleta, mas também como uma visão de empresária, como foi passar por todo um processo de desenvolvimento de carreira e por os caminhos que ela percorreu e acho que deixar muito claro a persistência, ela disse, puxa, fui uma menina adotada, para mim isso era uma coisa muito tranquila, eu achava muito diferente as pessoas, achava que inclusive todas as pessoas no mundo eram adotadas e ela teve um ambiente de acolhimento familiar muito intenso, muito grande, de amor na casa dela e ela falou, puxa, eu quero brilhar, independente da condição que eu me encontro e ela desde muito cedo foi batalhar pelo seu espaço. Uma coisa super importante, ela deixou claro, enquanto um atleta olímpico nos Estados Unidos, ele é cuidado, ela até usou essa palavra perseguido por pelo menos sete meses antes da Olimpíada, de dietas de alimentação, comportamento muito regrado para chegar ao sonho olímpico, de onde ela veio depois a desistir da última Olimpíada, exatamente pelo staff mental, onde entrou muito sobre o quanto a importância da cuidado da mente para qualquer atividade que a gente está fazendo, então ela fez uma reflexão muito grande para a questão dos negócios, onde eu estou, onde eu quero ir e quanto é importante dar esse feedback, ela falou muito sobre o processo importante que é de fazer e estar até hoje em terapia para cuidar, para estar bem, para que ela possa inclusive voltar já para a próxima Olimpíada em Paris, ela deixou claro que não sabe se volta como atleta ou se volta como uma ajudante ali do time e o quanto o time foi muito importante, até mesmo quando ela decidiu parar, então mesmo no ambiente esportivo, ela sempre falou dessa importância das pessoas junto com ela, então acho que já é um bom passo. É um bom passo, Ed, e ela introduziu, eu entendo que dois bons temas para a gente explorar, o primeiro é a questão da saúde mental, no momento em que você tem um fenômeno como Simone Biles, que no momento de auge de carreira, que é uma Olimpíada lá, por não estar bem mentalmente, abrir mão de poder enfrentar aquele desafio naquele momento, mas, e isso tem a ver com o segundo tema que ela apresenta, mas ela preferiu o time, ela disse que preferiu a saúde do time porque ela não estava bem, ela poderia comprometer o resultado final do time, então ela pensou no time antes de pensar em si mesmo, isso com certeza fez com que a plateia de varejistas olhasse para si. Quantas vezes será que eu não podia ter parado, muitas vezes eu ter levado alguma coisa para o meu time que eu poderia também ter recuado, acho que é importante isso. E esse é um tema importante e caro aqui nos Estados Unidos em função da dificuldade que os varejistas têm tido de poder operar e fazer a gestão das pessoas, desses recursos, dos recursos humanos, por uma série de questões muito pontuais nos Estados Unidos, mas que tem reflexo ou tem similaridade com o mercado brasileiro e a dificuldade de você, por exemplo, fazer o engajamento dos colaboradores. Esse é um dos temas que foi apresentado inicialmente por ela, mas que outros CEOs de outras palestras que nós acompanhamos também apresentaram. A necessidade e a dificuldade de você engajar os seus próprios colaboradores no processo de atendimento, no processo de venda, falamos aqui de comércio varejista sobretudo, de forma que você possa aumentar e ampliar e melhorar a experiência dada aos seus clientes. Você chegou a ver palestras em relação com esse tema? Sim, e o ponto de convergência disso é trabalhar a questão da cultura. A gente acha que hoje, em várias situações, muitas vezes, o questionamento do que é cultura. Cultura é o que você faz e cultura é o que você pratica. E cultura é o que você leva para o seu colaborador. Cultura é exatamente o que você diz, o que é para fazer e não é para fazer. E aí teve uma palestra muito interessante que foi dita exatamente isso, na GoPro. Uma cultura interessante, inclusive, é você diminuir a fricção da operação do seu negócio, olhando para os seus processos. Inclusive, até mesmo quando eu cuido muito do meu backstage, dos meus processos, deixo minha empresa muito redonda para o meu funcionário poder trabalhar muito bem, isso eu vou contribuir para o que você falou, de gerar uma melhor experiência. Então, a cultura não é só a cultura da venda, do negócio, do branding como um todo, para gerar experiência. Mas também tem a ver com os processos que, muitas vezes, são os detratores. São a parte ruim, que muitas vezes inibem um bom desenvolvimento. Um dos temas que nós tivemos e, inclusive, trouxemos o nosso resumo do dia ontem, foi a questão dos dados. Isso é muito forte hoje também, mas veio associado a essa integração, de, não só dos canais, mas da leitura que você faz das informações todas, que vem aí das pessoas e vem da tecnologia também, mas que se reflete e precisa estar alinhado também com os colaboradores. Como é que eles, por exemplo, usam essas informações para que você possa melhorar essa experiência. Nós vimos também a importância dessa gestão de dados, de alguma forma, usando tecnologia e, desta forma, você poder ampliar a qualidade daquilo que você está oferecendo. E, sobretudo, e o que é mais importante, ampliar a sua rentabilidade através do aumento da conversão. Esses foram os temas que transitaram hoje. É. E aí, acho que duas coisas que não poderia deixar de pincelar aqui trazendo, que é um resgate, de novo, do olhar muito atento do marketing dentro das estratégias dos negócios. Então, você pega o manual do Drummond, ela ressalta a importância de você ter a mídia online e a mídia offline muito bem trabalhada. Está guiando exatamente quando cada uma representa de rentabilidade no PDV. Então, dizendo, olha, puxa, eu botei um espaço publicitário em tal revista, em tal sinal. Então, eu trabalhei, por exemplo, estão trabalhando hoje os estilistas da marca, são os influenciadores digitais que trabalham para eles. Então, assim, eu consegui mapear que as minhas vendas são oriundas de exatamente de qual canal de publicidade, de qual campanha. Isso é um valor para eles muito estimado. Acho que uma outra coisa aqui, fiz uma colinha aqui, porque hoje o dia foi de muitas anotações. Super intenso. Super intenso. E finalizei o dia de hoje, Alê, fazendo um compilado muito interessante das dicas de coisas de e-commerce. E foi muito legal os insights que tanto a Salesforce junto com a GoPro trouxeram sobre a navegabilidade dos sites americanos como um todo. Então, assim, tem várias dicas, mas dentro de um único e-commerce, isso que é que poderia melhorar, por exemplo, a performance de uma venda. Então, assim, por exemplo, ter o vídeo dos produtos no site, ter avaliação. O famoso tagueamento da nota do produto, como já tem, por exemplo, no site da Amazon. Ter avaliação das redes sociais dos clientes ali. Ter uma mensagem de check-out. A gente fala, quem viu isso comprou aquilo nos nossos sites, mas eles trazem, inclusive, um basket de categoria. Então, assim, não é só isso. Se eu fosse comprar um combo diferenciado já daquele produto com outras coisas relacionadas. Eles falaram, por exemplo, que em 2019, o BOPS, que é o Buy Online, Pick Up On Store, compra na loja, vai retirar. Em 2019, representava 66% dos e-commerces, das vendas. E hoje, 84%, perdão, 66% dos sites usavam isso como um diferencial de venda. E em 2022, 84% dos sites americanos, viu muito, né? Por conta da pandemia, né? Você compra online e vai fazer a retirada da loja. Mas com um comportamento que permaneceu pós-pandemia e que está exigindo a continuação desse processo. E o que muita gente não enxerga é que esse, quando a gente fica falando, puxa, que estratégia que eu crio para trazer o cliente de volta para a loja? Está aqui, essa possibilidade. 5% só dos sites oferece o agendamento para poder fazer o Pick Up. Os clientes valorizam absurdamente, por exemplo, 50% abandonam um site hoje, quando não acha fácil o produto, já numa primeira chance. Ou seja, o campo de busca não está muito bem feito. Então, eles estão falando que 50% faz evasão. Então, essa importância desse data show viability, né? E da pesquisa ser algo muito imprescindível. E para finalizar da minha parte aqui, olha, falando uma coisa bem importante. Até mesmo dentro do site, você pode trabalhar essa questão da sustentabilidade. Se o cliente, por exemplo, vai retirar o produto na loja, mesmo que ele vá fazer uma compra, se ele levar a embalagem nele, oferece um desconto para você incentivar a sustentabilidade. Hoje, a gente só cobra se o cliente quer uma embalagem. Você pode cobrar, mas também, de repente, incentivar. A gente viu, esses são detalhes que vão traqueando todo o processo de atendimento e tornando o processo mais eficiente. Nós já estamos entrando no nível dos detalhes, né? E que o varejista tem que ter atenção. E para a gente finalizar, para manter dentro dos 10 minutos, né? De resumo. Acho que vale falar de uma outra palestra, na verdade, a apresentação do relatório da WGSN, que é uma grande consultora que olha tendências daquilo que vem pela frente. E algo que me deixou bem feliz foi que uma das tendências que eles apresentaram hoje, nós, de alguma forma, apresentamos ontem no nosso resumo em relação à questão das comunidades, da atuação em comunidade, da importância das lojas estarem mais próximas dos seus clientes. E hoje, eles apresentaram como grande tendência a pulverização ou a democratização da mídia digital, né? Dos canais digitais. Ou seja, você não vai ter mais um mainstream, você não vai ter mais grandes redes sociais, por exemplo. Você vai ter redes sociais focadas em nichos. Hoje, estão todas as tribos em três, quatro plataformas de redes sociais. E a partir de agora, cada vez mais, começará a surgir redes sociais nichadas para aquele grupo específico de clientes. Para quem nada, para quem é do vestuário, para quem gosta de esporte outdoor, para quem gosta só... Por perfis de comportamento. Exato. Então, essa deve ser a próxima tendência. Já existem redes sociais que estão operando com esta característica. A Niche foi uma das que eles apresentaram e se escreve desse jeito mesmo, Niche, com C-H-E. Podem procurar aí, vale a inversão. E isso vai requerer do empreendedor estar muito atento dentro das suas comunidades. Se você não está, não tem construído uma comunidade, não está inserido nessa comunidade, essa é a hora de se inserir na comunidade, porque essa é a única forma de você coletar as informações dos seus clientes, entender o que ele está querendo de verdade, né? Para não oferecer, não comprar aquilo que ele não está pedindo e, dessa forma, ampliar a sua rentabilidade. Eu acho que para fechar, Lê, assim, não pode deixar de falar, né? A gente viu dentro do dia essa questão da cultura, que foi mais uma vez trazida pelo senhor da Amazon, do Whole Foods, né? Trazendo para a gente aqui um pouquinho. A gente estava fazendo um debate hoje, porque fomos almoçar no Whole Foods e a gente estava falando exatamente disso. ele tem uma cultura de contratação, onde as pessoas passam por um processo de curadoria muito grande para fazer e se integrar a parte da loja, para entender a cultura, para visitar os fornecedores. Eles trabalham muito com os colaboradores para fazer um diferencial muito grande, né? Para fazer essa cultura. E a gente falou, puxa, fomos almoçar, né? Mas, praticamente, pegamos a comida, passamos no check-out. Entramos, pegamos a comida, é um check-out eletrônico automático, você mesmo pesa sua comida, escolhe a forma de pagamento. Dinheiro ou cartão. Faz o pagamento, vai para uma mesa coletiva, pega lá os utensílios, almoça, dispensa o seu lixo e vai embora. E todo esse processo, nós pelo menos, é todo tecnológico e nós não tivemos interação de nenhum colaborador. Mas teve experiência. Então, nós tivemos experiência e aí a grande questão, para a gente deixar para vocês pensarem em casa, está nesse dilema, nesse aspecto de... A experiência, ela precisa de fato das pessoas? Ou quantas pessoas conseguem acrescentar experiência quando estão no processo de atendimento? E amanhã a gente volta fazendo um pouco a resposta desse vídeo para vocês. Amanhã tem muito sobre inovação, que a gente vai mostrar as novidades aqui também, dos stands, das... Amanhã é o último dia, né? Último dia da feira. Último dia da feira. A gente vai, no final do dia, fazer um resumo como esse, mas aí um resumo geral de tudo que a gente viu nesses três dias, incluindo isso que você está dizendo, que é um pouco da visita das tecnologias nos stands, aqui são mais de mil stands, aqueles que estão apresentando soluções interessantes para que você possa ter conhecimento. Então acompanhe-nos, até amanhã. Até amanhã. Música Legenda por Sônia Ruberti